E um caminhão carregado com carvão mineral tombou lá na BR-116, a famosa BR-116, próximo à Muriaé. Isso foi na manhã de quarta-feira. Vou aproveitar, vou chamar ela, minha amiga Juliana Zoet. Conta pra gente esse caso lá na BR-116. De novo, Juliana? Pois é, Luiz Mar, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, ainda não se sabe exatamente o que teria ocasionado esse acidente. Mas, a princípio, um dos pneus do veículo teria furado, isso de acordo com a polícia. O motorista foi socorrido com ferimentos leves por equipes da Eco Rio Minas, que é a concessionária que administra a via. Ele foi encaminhado para o Hospital São Paulo, em Muriaé. A Polícia Rodoviária Federal informou ainda que a carreta segue no local para a retirada da carga, mas que as pistas estão liberadas e o trânsito flui normalmente. Luiz Mar. É isso aí, Juliana. A BR-116, mais uma vez, palco de um acidente. Então, você que está passando pelo local, presta bastante atenção. A carga ainda está tombada, o caminhão está tombado na rodovia. Isso aí também já é algo para você prestar atenção. Entrou na BR-116, liga o alerta mais uma vez, porque é necessário redobrar a atenção nessa rodovia. A Polícia Rodoviária Federal informa que há possibilidade do motorista perder o controle com um pneu que estourou. Tem uma quantidade de pneu aí, você vê, né, Zé? Mas desestabiliza a carga de acordo com a tonelada que é transportada ali. Pode realmente vir a cair o caminhão. Foi o que aconteceu nesse caso. E a gente atualiza para você. Então, vai passar pela BR-116, fique esperto.